Bahia tem mais de 1.600 registros de candidaturas no Técia. Veja dados sobre as eleições no Estado. Seis candidatos disputam o governo do Estado. Entre os parlamentares, 36 dos 39 deputados federais da Bahia com mandato vão tentar a reeleição. Assisto agora em Últimas notícias. Após o fim do prazo para o registro de candidaturas, encerrado na segunda-feira, 16, o Tribunal Superior Eleitoral, Técia, aponta que mais de 1.600 pessoas vão concorrer a algum cargo nas eleições de outubro deste ano na Bahia. De acordo com os dados do Tribunal, o Estado terá 1.645 candidaturas divididas nos sete cargos. Apesar da votação em âmbito estadual ser para os cargos de governador, senador, deputado estadual e deputado federal, os dados do Técia também contabilizam os dados dos candidatos a vice-governador e de primeiro e segundo suplente para a disputa do Senado. A Bahia terá seis candidatos ao governo do Estado. Acem Neto, União, Giovanni D'Amico, PCB, Jerônimo Rodrigues, PT, João Roma, PL, Kleber Rosa, PSOL e Marcelo Millet, PCO. Além de outros seis candidatos a vice e mais seis candidatos ao Senado. Cada candidatura ao Senado Federal conta com mais dois nomes que concorrem como primeiro e segundo suplentes. Além disso, o TSE recebeu 737 pedidos de registros de candidatos para deputado federal pela Bahia. O Estado vai eleger 39 parlamentares para a Câmara Federal. Dos atuais 39 parlamentares baianos com mandato, 36 vão tentar a reeleição. As exceções são João Roma, PL, que é candidato ao governo do Estado, Cacá Leão, PP, que é candidato ao Senado e Ronaldo Carleto, PP, que é candidato a primeiro suplente de senador na chapa de Cacá Leão. Já para as 63 vagas da Assembleia Legislativa, ALBA, 878 candidaturas foram registradas pelo TSE. Dos 63 atuais deputados da Casa Legislativa baiana, 51 vão tentar a reeleição. Outros seis parlamentares serão candidatos a deputado federal, enquanto outros seis não tentarão renovar os mandatos, entre eles, o mais longevo deputado estadual da ALBA, Jurandio Oliveira, com 10 mandatos, e o deputado Rogério Andrade Filho, mais jovem deputado da Casa, com 23 anos. Ele foi eleito em 2018, com apenas 19 anos. De acordo com o TSE, em todo o país foram registradas 28.281 candidaturas. Destas, 12 concorrem para presidente da República, 12 para vice-presidente, outras 223 para governador, e o mesmo número para vice-governador. Já para o Senado, o Brasil terá 234 candidaturas, além de outras 235 para primeiro suplente e 236 para segundo segundo suplente. Em todo o país também foram registradas 10.275 candidaturas para deputado federal, e 16.240 para deputado estadual, além de 591 para deputado distrital. O número ainda pode diminuir, já que o Tribunal Superior Eleitoral ainda vai julgar os registros. Ou seja, algumas candidaturas ainda podem ser negadas pelo órgão. Veja mais notícias do Estado no Geombaía. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí E aí Tchau.